Vem no embalo do funk, estremece o galerão Se aramou, onde vai? É pura disposição Vê o pé, tá no sangue, a pó que tá na veia Tem orgulho em dizer, sou da nação alvinegra Lá do B, se aramou, família 82 Os pitbull tá na pista, nunca deixa pra depois Moleque na atividade, invadimos qualquer cantor Família 82, tu tá ligado, é o comando O gerente satibolado, chegou com o industrial Viacho e Rosalina, Aracapé tem moral No conjunto Ceará, a lá jovem manda ver O Barroso é sinistro, faz os comédios tremer A Maraponga e Vaz, o bonde do Itaperi Tem que ficar RPE, Jurema e Araturi Tem a praça na fumaça, e o João 23 Vieta de cajadeiras, puxa o bonde tailandês É explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Vem no embalo do funk, estremece o galerão Ceará, amor, onde vai? É pura disposição Vê o pé, tá no sangue A toque tá na veia Tenho orgulho em dizer Sou da nação alvinegra Lá do B, Ceará, amor Família 82 O pitivo tá na pista, nunca deixa pra depois Moleque na atividade, invadimos qualquer cantor Família 82, tu tá ligado, é o comando O gerês satibolado, chegou com o industrial Iaxu e Rosalina, Aracapé tem moral Do conjunto Ceará, a lá jovem manda ver O Barroso é sinistro, faz os comédia tremer A Maraponga e Vaz, o bonde do Itaperi Tem fica RPM, Jurema e Araturi Tem a praça na fumaça, e o João 23 Vieta de cajazeiras, puxa o bonde tailandês É explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era